Você é um jogador de cash, mas tanto pela sua história, os moving ups que você fez e o que você está falando agora também, ainda tem essa vontade de jogar torneios, tem aquele glamour, aquela coisa pra gravar um torneio. Na verdade, eu acho que até que, eu não sei nem a compensação financeira, mas tipo, tu está lá no torneio e ganha um torneio, então é que assim, o cara puxa uma bolada, mas se pega terceiro no torneio, não tem a mesma sensação de ganhar, entendeu? A satisfação, uma meta. É, tu pega terceiro no torneio e ganha 15, aí o outro tu ganha, tu ganha 10, tu fica mais satisfeito com o que você ganhou 10, entendeu? Porque ganhar um torneio é muito gostosozinho de fato, é uma sensação muito legal, é muito boa. E tem a parte financeira também, obviamente, a cravada é sempre o grande prêmio, mas no seu caso, eu acho que talvez não interfira tanto, né? Porque você hoje joga potes que são muito maiores do que várias premiações. Com certeza, né? Joga uns jogos bem caros mesmo, swing é muito dinheiro. E falando até em dólar, né? Também, às vezes, hoje o dólar está quanto? Está quase R$5,50. Quase a gasolina também, o dólar está tudo... Mas enfim, falando de pote, né? Você já ganhou um prêmio de torneio tão grande quanto um pote? Não, acho que o meu maior pote foi 98 mil dólares que eu ganhei. Eu nunca tinha um torneio assim, acho que o maior torneio que eu cravei, se eu não me engano, foi um na Suprema, na liga do PP Poker da Suprema, que eu tinha puxado uns 400 e poucos mil no torneio, que era tipo uma série especial de, sei lá, um milhão garantido e 10 mil bainha. Aí eu puxei 400 e poucos, mas de fato, o meu maior pote foi de 98 mil dólares, que hoje está R$550. E aí